Você é a pessoa que eu sempre quis ter Você é difícil entender, mas eu te compreendo Não é certo, meu bem, hoje eu estou morrendo Morrendo de amor sem saber o que fazer Não vou mais me envolver com os teus sentimentos Será que você não vê meu sofrimento? Só fala palavras que me causam dor Sei teu amor é oculto, mas eu te entendo Perdoa, meu bem, o que estou dizendo Só fala por nós e pelo nosso amor Sei que você é a coisa mais linda do mundo E por isso, meu bem, eu não me confundo Você é a pessoa que eu sempre quis ter Você é difícil entender, mas eu te compreendo Não é certo, meu bem, hoje eu estou morrendo Morrendo de amor sem saber o que fazer Não vou mais me envolver com os teus sentimentos Será que você não vê meu sofrimento? Só fala palavras que me causam dor Sei teu amor é oculto, mas eu te entendo Perdoa, meu bem, o que estou dizendo Só fala por nós e pelo nosso amor Eu sei é difícil entender, mas eu te compreendo Não é certo, meu bem, hoje estou morrendo Morrendo de amor sem saber o que fazer Não vou mais me envolver com os teus sentimentos Será que você não vê meu sofrimento? Só fala palavras que me causam dor Sei teu amor é oculto, mas eu te entendo Perdoa, meu bem, o que estou dizendo Só fala por nós e pelo nosso amor Eu sei é difícil entender, mas eu te compreendo Não é certo, meu bem, hoje estou morrendo Morrendo de amor sem saber o que fazer Eu sei é difícil entender, mas eu te compreendo Não é certo, meu bem, hoje estou morrendo Morrendo de amor sem saber o que fazer Eu sei é difícil entender, mas eu te compreendo Não é certo, meu bem, hoje estou morrendo Morrendo de amor sem saber o que fazer Eu sei é difícil entender, mas eu te compreendo Não é certo, meu bem, hoje estou morrendo Morrendo de amor sem saber o que fazer Eu sei é difícil entender, mas eu te compreendo Não é certo, meu bem, hoje estou morrendo